Alice Torraca mora sozinha e procura economizar o quanto pode, mas as contas de energia nos últimos meses vieram nas alturas. O que Alice quer entender também é o que significam as informações com letras miúdas no pé da conta. Eu não entendo a base de cálculo deles, eu não posso dizer aqui ou ali, eu só sei dizer que numa conta de 747 eu vou pagar quase 300 reais de imposto. Para conseguir ler, o vereador Valdir Gomes ampliou e mesmo assim não foi possível decifrar. Eles põem tão pequenininho que as pessoas não leem o que eles estão cobrando. A população quer saber o que é isso, da onde que saiu esses nomes que eles criaram e baseado em que eles fazem a tributação. Esta foi a primeira audiência pública para discutir o aumento no valor das contas de energia. Quase 100 vereadores do interior do estado estiveram presentes. O deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, preferiu ser cauteloso sobre as reclamações dos consumidores. São 136 itens que compõem uma conta de energia. Então nós temos que discutir todos os itens, porque você utilizando mais energia, você cai numa tabela diferenciada de ICMS, você recolhe um pouco mais de impostos. Então tem que tirar toda essa parte e para dizer, houve abuso da Energiza, aí sim, tecnicamente nós vamos agir. O diretor técnico comercial da Energiza afirma que o ICMS é o imposto que mais incide nas contas de energia e conforme o consumo aumenta, sobe a alíquota. Vou dar um exemplo, quem consome até 50 kWh não paga ICMS nem COZIP. Quando ele passa para 51 kWh, ou seja, 1 kWh, ele passa a pagar 17 reais de COZIP, que é a iluminação pública, mais 17% de ICMS. Ou seja, o aumento praticamente quase que triplica na conta dele. A principal justificativa da Energiza para o aumento abusivo no valor das contas de energia é a incidência de impostos, tanto federais, municipais e estaduais. Agora, para intermediar esta discussão, foram convidados os diretores da Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL. A reunião está marcada para o dia 14 de março, aqui em Campo Grande. O idealizador do movimento popular Energia Cara Não acredita que somente a ANEEL pode conseguir intervir para que a população deixe de pagar contas astronômicas. Ela que determina a política de preços, ela que define a política de reajustes. Então, não tem como um deputado federal ou um vereador falar que vai interferir nessa questão. É só ANEEL. Agora, é lógico que os nossos legisladores federais podem trabalhar a nosso favor, devem trabalhar a nosso favor. que nós temos aqui um círculo vicioso e nós temos que criar agora um círculo virtuoso, fazer com que a ANEEL venha a Mato Grosso Sul, mas venha de maneira séria, que os nossos legisladores deixem de beijar a mão das concessionárias de serviço, de serviços públicos, porque é isso que eu tenho visto nos últimos anos. É tudo amém, amém, amém. E eles fazem o que eles querem da população brasileira. E eles fazem o que eles querem da população brasileira.